Recepção cheia e pacientes à espera de atendimentos. Segundo a população de Caçapava, a falta de médicos no pronto-socorro municipal e a demora no atendimento tem sido uma rotina. O pessoal chega aqui, eles falam sempre que os médicos estão em emergência. Em emergência. Nunca tem um médico fixo ali. Aí as pessoas ficam duas, três, quatro, cinco horas esperando. A nova ala montada pelo hospital para receber pessoas com sintomas de gripe, que entrou hoje em funcionamento, também não agradou quem precisou dos serviços. De acordo com esta professora, que levou a filha para ser examinada, o local não é adequado. O atendimento está péssimo, eles não estão tendo capacidade para atender a população, sendo carente ou não. Nós temos convênio, tem pessoas que não têm convênio, estão passando por ali. É uma espera muito grande e eles não estão sendo capazes. Os médicos são excelentes, mas infelizmente o lugar onde colocaram as pessoas está muito mal. Está péssimo lugar. Deve ser um lugar muito melhor para eles serem atendidos. A diretora do hospital de Caçapava conta que desconhece as reclamações sobre o pronto-socorro. E diz que a nova ala montada para receber os pacientes com suspeita de gripe trabalha com uma equipe médica completa. Todos os hospitais estão tentando adequar uma área, emergencialmente falando, porque o hospital tem áreas disponíveis para todo o atendimento, não só para o H1N1. Então, nós adequamos uma área que estava fechada, inclusive, para a reforma. E essa área está toda, vamos dizer assim, pronta para atender aos pacientes com os sintomas da gripe.